Gatos adoram árvores de Natal. E isso pode ser um perigo, tanto para a estrutura desse tradicional enfeite de fim de ano, quanto para a própria saúde do bichano. Existem algumas dicas que podem te ajudar a ter uma noite feliz, mantendo os gatinhos longe das árvores sem estragar a magia do Natal. É isso que a gente vai te mostrar agora em Sou Gato. E se você ama gatos, não deixe de curtir este vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo do universo felino. É importante você saber que essas árvores têm muitos elementos que são irresistíveis para os bichanos. Além do fator novidade, o que por si só já desperta a curiosidade de felina, elas possuem bolinhas, laços, fitas e peças que brilham. Todos são itens convidativos para os gatos testarem suas habilidades de escaladores. E em todos os casos, lembre-se que você não deve, nunca, bater ou gritar com seu gatinho. Reações agressivas só vão prejudicar tanto a saúde física quanto a saúde mental do bichano. Uma das primeiras tarefas é saciar a curiosidade do gato. Deixe ele se aproximar e cheirar as peças enquanto você monta a árvore. Permita que ele brinque com algum enfeite que seja seguro. E depois de tudo pronto, uma boa alternativa é dar um brinquedo que chame a atenção dele e desvie o foco da árvore. Mas ainda assim vai ser importante protegê-la. Nesse caso, coloque um obstáculo que impeça ou dificulte a aproximação do gato até a árvore, sem que isso cause qualquer problema ao seu bichano. Alguns gatos odeiam papel alumínio. Eles não suportam o som e a textura desse material. Então, para alguns bichanos é muito ruim a sensação de pisar nesse tipo de superfície. Colocar papel alumínio no chão, em volta da sua árvore, pode ser uma alternativa eficiente para evitar que ele se aproxime. Um segundo ponto importante é não deixar nenhum móvel que possa ser escalado próximo da árvore. O bichano poderá usar qualquer objeto que esteja perto para se jogar em cima do enfeite, ou dar tapas e derrubar a decoração. Mantenha sua árvore a uma distância segura desses móveis. Outra dica é pendurar nos pontos mais altos da árvore os enfeites que possam atrair a atenção dos bichanos. E também não coloque bolinhas nas extremidades dos galhos. Quanto mais distante da base da árvore e das pontas dos galhos, mais difícil o acesso e menos atrativo o enfeite fica para o gato. Outra coisa que afasta a maioria dos bichanos são os aromas cítricos. Tigelas com cascas de laranja, limão ou tangerina podem ser úteis para afugentar gatinhos sensíveis a esse cheiro. As cercas podem desestimular a aproximação de bichanos. Existem modelos de cercadinhos para árvores de Natal que servem como verdadeiros enfeites. Mas para bichanos mais curiosos, os cercadinhos que normalmente são usados para evitar o acesso de cães a outros cômodos da casa podem ser uma ajuda mais radical. Mas e se nenhuma solução der certo? Se você não abre mão de ter uma árvore de Natal, a saída é não usar enfeites que possam machucar ou ser engolidos. Também não deixe pisca-piscas ligados na tomada sem que haja alguém por perto. Esse cuidado vai evitar que o gato morda os fios e receba uma descarga elétrica. E se o gato realmente não quiser desgrudar da árvore, você pode considerar substituí-la por um modelo compacto, que não possa ser escalado pelo bichano. Por fim, o modelo mais difícil de ser alcançado pelos gatos é a árvore de Natal de teto, ou árvore invertida, que fica presa lá no alto, longe do alcance dos bichanos. Na descrição deste vídeo a gente deixou uma lista de brinquedos para o seu gato, gato, além de enfeites e árvores de Natal, inclusive a árvore de teto. E aí, gostou de saber mais sobre o comportamento dos bichanos? Então curta este vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para se manter sempre por dentro do universo felino. E que tal ver mais vídeos daqui de Sou Gato. Até a próxima!